Fala aí mano, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, antes de começar esse vídeo é só pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Bundlestars e que eles estão com uma promoção incrível, ó, estilo Jequiti, se liga Jequiti aqui ó, ou mais Jequiti, é o seguinte, tem uma promoção no The Culling, agora sem brincadeira, é sério, tá com desconto de 10% e quando você compra você ainda ganha o Litidon Battle Mage de graça, que é um jogo que custa 40 dólares normalmente, mas isso aí, tá? Então, enfim, o link tá aí no topo da descrição, antes de começar, clica lá pra dar uma força pro Patoffinho, então é porque essa promoção é muito legal, eu espero que a Bundlestars traga mais promoções aqui pro canal da Patofaria, beleza, mano? Então agora, vamos pro vídeo, Jequiti, ó Bom, mano, então tamo aqui, caiu na areia, né, eu e Drizinho, show sobrevivência, e se você gostar, não esqueça aí de avaliar, e lembrando que aí no topo da descrição, né, tem o link aí do Bundlestars com a promoção incrível, do, 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 do Zoguete aqui, do The Culling É, agora, agora eu tenho aqui, Dizinho, por que que eu não tenho The Culling? Agora eu tenho mais desculpa de não ter The Culling, mano, pode jogar pra gente na live, é só comprar aí, super promoção, não perca! Não perca! Nossa, eu spawnei aqui no Fiche, mano, nunca tinha spawnado aqui no Fiche Eu não sei onde você, nossa, tá 500 metros de mim, caralho, eu acho que eu vou rushar pra você, eu vou fazer só uma coisinha qualquer aqui, véi Eu tô perdido, ah, aqui Focke, foke, foke, foke É, é, pedra, pedra, pedra faz faca, faca e lança Pedra, pedra faz faca, faca e madeira faz lança Tá, isso que eu quero, aquela lança Foca na lança aqui, foca na lança aqui Pô, eu acho que eu vou ficar aqui pelo Fiche já, hein, Potif Você tá no, porra, não tem, não tem, não tem loot aí, querido? Tem, tô, eu tô pegando aqui Não tem uma caixinha free Eu vou correr aí pro Fiche, mano, eu tô só pegando a porra da lança Caraca, brother Essa lança com essa pedra na ponta é ridículo Ô, Drizzy, eu nasci embaixo de uma montanha, querido Eu não sei subir, ah, tem um túnel, ah, tem um player, fodeu Ele tá correndo de mim, não tem nada Peraí, Potif, não morre, não morre, grita pra ele Faz tipo o cara de homem das cavernas assim, quando ficar brabo Eu não vou tretar não, vou fugir, vou ignorar ele Achei um man tracker aqui, ó Ih, Potif, você não tá aparecendo no meu man tracker, mano, o que tá acontecendo? No seu man tracker? Fez um sinal? Fez um sinal? Eu não tô aparecendo no seu radar de homens Me estranha você ter um radar de homens Eu tô vendendo aqui Eu tô naquela base, caralho, mano, eu nunca tinha vindo aqui É um túnel no esgoto, brother E tipo, tem um, caraca, que pique estranho Vou economizar energia Só se esse cara que eu deixei vivo mata a gente no final, mano Já pensou se eu, com o mundo, dá voltas? Já pensou? Se uma hora você tá por cima do otário, você tá por baixo? Mano, o cara correu de mim e eu tinha uma lança Ele não deve fazer ideia do que ele tá fazendo aqui Eu precisava de oito pontinhos Como eu vou descolar oito pontinhos, Patio? Ah, velho, dizem que o cu virgem na praça tá valendo alguma coisa Porra, mas oito pontinhos não vale, né, mano? Caraca, já tem gente morrendo Mais uma parada pra abrir aqui, ó Ô, Delice, tem uma fábrica muito perto de você, velho Eu tô te vendo do alto da montanha aqui Olha, querido, pra SW tem uma fábrica enorme Eu tô pensando em ir lá Vamos? Vai lá, eu tô te vendo aqui na minha esquerda Já pode ir lá Só vou vender a parada aqui pra abrir uma caixa azul Tá Tô indo lá, então Se tiver pra ele, eu já te aviso Você ou chega de surpresa ou nem vai É, do outro lado dessa ponte aí Indo pra NW Tem aquela casa tripla lá Tá A gente pode ir lá também Really, nigga? Really? Eu tava com a vontade de jogar esse jogo e não sabia, mano Esse jogo é muito gostoso, né, mano? Eu gosto que eu me sinto tenso jogando ele É difícil ter um jogo aqui de gente sem Ó, peguei o orange juice, hein? Um pouquinho de laranja, show Delice, tá vazia, viu? A casa, tudo luteável aqui ainda Sério? E eu peguei um rastreador de homens também Vai, lutei que eu vou lutear aqui em cima da Da ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Pensei em vender o main tracker Mano, a base aqui tá... Ó, caixinha azul, Joe Vendo essas pila, velho Tá Tá vindo o Lute Express, mano O que que é o Lute Express? É o... Ah, não, não, não Achei que era o... As caixas que eles falam no feixe, mas é o... Confesso que estou com um pouco de medo aqui, querido Não estou vivo ainda Tá todo mundo vivo? É, morreu dois, né? Que eu vi Ai, caixa verde, caixa verde, caixa verde Meu Deus, meu Deus Caralho, eu peguei uma machete, mano Que bagulho louco Um facãozão bolado Bolader Bolader Puta, eu preciso de seis pra abrir um baúzinho azul Ah, eu tô aqui no feixe Tá no feixe? Uhum Ah, cara, tinha dois caras na casa lá, eu nem fui lá Você acha que vale a pena usar esse Iron Skin ou vale a pena vender essa porra? Ah, mano, as injeções eu só uso a que te deixa com defesa e o orange, velho O resto eu vendo tudo pra pegar a coisa melhor É, então, essa deixa de defesa, então eu vou guardar Ah, você tá na casa do... Nossa, eu tava todo perdido, tava todo sem noção, viu? O que tava acontecendo? Tá na casa do feixe, mano Olha essa porra aí logo que essa merda é mó desputada É, então, mas tem um baú lá em cima, velho Ah, quer recuperar aí Quantos pontos você tá? Quarenta... Ah, cinquenta e quatro! Nossa, eu não sei por que que apareceu ponto pra mim Conforme você vai sobrevivendo, vai dando pontinho Hum Eu vou naquela casa do NW, ó Não vou te esperar Alguém pegou... Loot AirDrop lá no norte Caraca, os caras com AirDrop vão ser o maior problema Ai, caralho, cadê a caixa, mano? Idiota, tá no W6 Ó, tá passando o cara lá no NW, indo na casinha do NW lá, na porta de gasolina Tá Podia vir um revólver, né? Caralho, Drizzy! Eu peguei um sabre, mano Que arma que você tem aí? Ah, é ruim, mano Ah, ele é tir... Nossa, que nada É 618, não é? Não é 618? É 618, o machete é melhor É, robosta Mas você precisa de sabre ou eu posso vender? Vou vender essa porra Não, eu tenho um... um SX Ele vale 30 função, gastei 50 e vendi por 30 SIT Eu não sou muito bom com esse negócio de cálculo, é Mas não me pareceu muito... muito... Eu sou muito bom nesse negócio aí de matemática Ponte, ponte Acho que eu vou ir com você, querido Pô, que saudade do Monarque Tô muito saudade Monarque podia jogar essa parada com a gente, né? É, já pensou o Monarque vira... Eita, achei dois caras aqui Voltando, voltando, voltando Volta, volta, vem na minha direção, vem na minha direção Não sei se eles me viram Eles nem me viram, ele saiu de costas pra mim Nossa, eles me viram sim, eu tô... Eles tão com o bagulho venenoso lá, mano, nem vai O spray ou... Mas não tem nenhuma... não tem nenhum... Eles vieram, vambora Eu queria ativar uma daquelas trap de gás lá neles Olha eles lá no fundo, ó, tão mega O W, vambora Sério que não tem uma madeira aqui? Eu queria fazer a... A racondiria ou... O estéreo A sarabatana... Drissi, Drissi, em cima do prédio Em cima do prédio ali, o cara mirando a gente O cara mirando a gente com alguma coisa Que lado, que lado? É... SE Uma da casa que você tava? É, lá no topo Vem pra cá, vem pra cá Vim, vem, vem, vem Tem que fazer uma azarabatana, mano Todo mundo tá de azarabatana nessa porra Uma azarabaratana Uma azarabaratana Puta, não sei Vem pelos fundos, vem pelos fundos Vou ver se tem armário aberto lá dentro É que a frente... Ah, não, esse aqui não tem porta nos fundos, não Ah, não vieram aqui não, tá fechado ainda Não, então vamos lutear essa porra Tem coisa explosiva aí? Nada, mano Tem uma caixa explosiva ali Vou andar de cima, lá E tem caixa grátis lá em cima, tem caixa grátis lá em cima Tô vendo um pisquinho verde aqui Uma caixa grátis e uma explosiva Claymore, Drizzy Você quer pegar, velho? Não sei usar essa porra, não Ah, põe no chão Depois que a gente for pro Fisch Você põe em qualquer lugar no chão, lá Nem mata de primeira essa porra Caixa vermelha aqui em cima Ah, então Não tem nada explosivo O Claymore não serve? Não, porque alguém precisa passar na Claymore pra ela explodir Mas se eu colocar e arremessar alguma coisa nele, eu quebro só ele ou não? Não, você só destrói Ah, fuck Eu vou abrir essa caixa aqui Esse jogo tem uns barulho muito bizarro, mano Peguei um Axe, 8x24 O que você tem aí, Pati? 8x24, uma machete Pode ficar Pior que eu já tenho 8x24 também Eu vou lá atrás de madeira Luteou tudo aí em cima? Não, faltam os armarinhos ainda Eu vou nas casinhas laterais Tô uma preguiça de quebrar a madeira Opa Sei que bateu em algum... Fui eu, fui eu Fui eu que empurrei Aperte o botão de empurrar aqui Achei uma caixa grata isso aqui Boa Vou pegar uma bomba aí Vem aqui pro meu lado Como é que vai, peraí? Dá pra sair pelos sons ou não? Não Opa, ativaram o gás, Drizzy Vem pra cá, vem pra cá Ele vem e vai até aquela... Aquele barril ali, mais ou menos Não, mas não foi aqui não Não? Porque o gás fica do nosso lado aqui, ó Ué, é aquele que eu tenho Eles ativaram... Foi mais longe... Ó lá, ó, tá lá no fiche o gás lá, tá vendo? Ó a fumaça verde lá, ó Tô, tô lá no horizonte A lei do horizonte Ó, tem ponto aqui Eu precisava vender umas paradas, mano Será que eu risco ali vender? Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai Acho que a bomba no final dos contos não foi na gente, não Por que você tá mexendo aí? Eu só vendo o form que eu vendo Ó, tem armário ali, Pati, porque não foi aberto Ah, aqui nesse andar, né? Deixa eu ver se não Vou lá Nada Bom, dá pra abrir mais um azul Nossa, já foi embora Tá indo, tá indo Mano, tá todo mundo vivo ainda, velho Já escondido Assado, os bons da mole Ah, tá lagado essa sala, hein 170 de ping Normalmente tava pegando 110 Tô jogando com os coreanos Nossa, você deu um salto Essa pessoa A pessoa é uma gazela Muito pulador Faz uma zarabatão também, mano Ó, tem uma pedra aqui Pedra aqui Uma madeira aqui Aí faz primeiro pedra e madeira, né? Depois uma madeira de novo Depois o stripe com madeira de novo Já tá aqui na frente também Pronto Tô com a zarabatão Tá fechado, tá fechado Vou deixar uma pedrinha na mão, né Vai que apareça alguém Eu tô com uma pedra Opa Acho que aquela casa é que você fez, né Que você foi, não é não? Não, 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 mano Não, era do outro lado Essa aqui é embaixo da ponte Eu tava em cima da ponte Alguém pegou Pegou o delivery Caralho, é só a gente Não tá pegando essa porra, mano Eu já abri duas caixas, mano Podia ter comprado já Ai, meu Deus do céu Tem um negócio de rir lá Aqui do lado de fora Ainda bem que eu tava reclamando Que a Claymore não matava Ainda bem que não mata, né Criado Gosto muito desse jogo Nossa senhora já era para a gente Tacou, moritinho Da Silva Vamo embora daqui Se já vieram aqui Então já foram na casa tripla Vamo ficar cercando Peraí que eu não tenho medo de me rilar, não Puta, eu sou um idiota Tô mudando também? Tô mesmo A gente tava muito colado, mano O bagulho me jogou longe Caralho Te perdi Ali Eu não vou existir Eu vou ter que escair na casa dupla Ver se tá na tripla Se foram já Vamo lá As vezes dá, mano Ah não, já foram, já foram Tá bom Caralho Nossa, essa Claymore fodeu muito, mano Eu tava com dinheiro E nem tirou muito dano, mano Eu abracei ela e perdi 30 de vida só É mó lixo É não, ela só atrapalhou O cara usou direitinho Fez a gente gastar dinheiro Aí boa Receita essa caralho aí Bora Caralho Você deu esse pulo aqui Fiquei com medo, querido Eu não entendo esse jogo Tem vez que você pula no lugar maior alto Não leva dano No lugar maior baixinho Você toma O cara lá na frente Travessou a roupa Da direita pra esquerda É uma montanha Aqui tem caixa Tem dinheiro pra abrir caixa? Tenho Ah, não tem mais não Acabou de ver F*** Ih, barulho na água Barulho na água Barulho na água Peraí, peraí Olha, eu tô vendo o cara aqui Tô com o cara aqui Tem o cara aqui na direita Sozinho? Por enquanto sim Ele tá vindo na nossa direção Não, dois, dois É dois, é dois, é dois Ele tá com arco Corre Acertei a zarabatana em mim Acertei a zarabatana nele Ele tá com arco muito pica Porque tirou 40 de vida Acertei a zarabatana em mim Tá brincando Cadê você? Tá aqui no cantinho Ele tá se rilando Ele tá se rilando Corre, 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 corre Vambora, vambora Um deles tá vomitando Só tenho um Só tenho uma zarabatanada Ó, acertei mais um Acertei mais um Quer pra cima? Eu tinha que recuperar a vida Eles vão tentar dar a volta Vou tentar recuperar a vida aqui Olha em volta Ficar perto de você aqui Eles correram Eles correram lá pro fist, mano Deixa eles Tá, segura aí Eu tava com um ponto pra abrir a caixa Mas agora eu gastei Dois pontos pra... Merda Ó, eu posso dar a pedra Eu tô fechando as portas por aqui Eles vão lá no fist, mano Achei aquela espada de bossa Mais uma coisa pra tacar nos caras Mais uma coisa pra arremessar na cabeça Filha da puta E ó, tem cara de arma, mano É, eu vi barulho também Eu vi F*** Tá, tão se matando, tão se matando Deixa ele se matar O que é isso? Tá, não fiquei em cima não A câmera tá me pegando Quatro times ainda Só morreu Nossa, o cara matou com arremesso Você viu? Jogou alguma coisa A gente tem dois times agora, hein A parada de deixar eles se matarem Sobrar, a gente pega Pegar só a rebarba, né A tática dos prosão Odrício, você abriu aquela caixa que tava lá? Abriu, né Tinha uma espada merda Abri, abri Tô com 50 Tô com 50 Dá pra abrir alguma coisa Não, vamos ficar por aqui Por aqui sempre tem umas caixas também Tem umas lá no meio Vamos ficar no matinho aqui Vem comigo no matinho aqui Amuflado Vamos ficar juntinho no matinho Vem Eu vou até ele ficar com a lança na mão aqui Oi Tudo bem com você? Nossa, que sinal é ridículo Parece sinal de ter um infarte Mas é, tio, velho Peraí, abaixa aqui Nossa, que escuro O áudio fica bugado Caralho Que fita Nossa, a gente podia muito pegar esse airdrop, né Ah, ele acabou de deixar, né Ele tá indo embora É, ele foi lá onde tava o gás Ativaram o gás na airdrop do maluco Olha o gás atrás da gente Olha o gás aqui Olha o gás aqui Opa, ativaram o gás ali na direita A treta vai ser meio iminente daqui a pouco Delizio, o gás tá bem atrás da gente Não, mas aquele não avança mais que isso não Ele tá colado na parada Ele parou ali atrás Porra, ainda falta seis minutos, mano Caralho, tá mega cedo Vamos ficar aqui, ó Para o gás começar a avançar A gente vai lá para a moitinha dele A pessoa vai ficar brincando de tacar a pedrinha para cima Também vou brincar Saiu Vou jogar lá no meio da galera Vai que eu acerta alguém daqui, ó Opa Errei Olha o cara, acho que ele tá vendo a gente Ele tá olhando pra gente, ó Vamos, vamos, vamos circular Vamos, vamos, vamos A gente não pode ficar na atleta não Senão vai vir dois times para cima da gente, mano Sobrar um E a gente tá fraco pra caralho nessa, mano Tá muito na merda Merda Aqui, ó Aqui pronto, achei Aqui, ó Escondeu de perfeito Eu sou uma árvore, mano Eu sou um arbusto Eu sou uma árvore ninja agora, ó Porque eu tenho uma katana Ele aqui, ó Só usando o negocinho aqui para respirar Nossa, você é muito Muito samurai Eu vou lançar essa katana no maluco Ih, tá tirando a gente Tá tirando a gente, não é não? Ou é você, é você Não, você tá mudando? Não, não Olha, eles estão em cima do fish lá Só se esconde, só se esconde Ele gosta pra gente, ele não viu Só fica parado pra time, não se mexe Entendi que você é um arbusto Junto comigo, arbusto ninja Eu queria fazer mais tiro pra zarabatana, viado Deixa eu ver se consigo bater no chão aqui quietinha Bosta Ih, viram, tá vindo aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Circula, circula, circula Eu estou com medo Eu vou colocar a Claymore daqui a pouco, mano Só pra dar um sustão Eu estou com o suco de laranja aqui, mano Pelo menos um eu fico imortal Keep running, keep running Como é que dropa mesmo nesse jogo? Esse goste Opa, tiro de lá na baratana É, está lá em cima do fish Fuck Ih, estão se matando, estão se matando Então vamos continuar andando, mano Deixa ele, deixa ele, deixa ele Não, continua andando, continua andando Fica brincando de ele, cirando, cirando aqui mesmo Alguém morreu? Não, tem um time e um cara Beleza Eles vão matar o outro cara também Só se esconde aqui, vamos fazer aquela mesma tática daquele dia? Qual? Ih, olha o cara ali, olha o cara ali, olha Que está sozinho no S, fugindo dos malucos Ele está aqui no rio, olha Fugindo dos caras Estou vendo, estou Espera que ele está sozinho, mano Olha os caras lá em cima do negócio ali, olha Eles foram lá para a S, W Vai indo para frente, vai indo para frente, ele está avançando Se a gente pegasse o cara da esquerda ali antes de ir para a treta Olha o cara lá em cima, olha o cara lá em cima Ninguém me vê aqui, alguém me vê? Não me vê Caralho E o gás vai bater na bunda, vai avançando Olha uma caixa azul ali, ai que vontade de abrir aquela porra Peguei, vem, vem Gente, vem aqui, ó Vai, 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 agacha, agacha Vou fingir que a gente é um poste Vou fingir que a gente é um totem Vai, 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 vai Não dá Não dá, não dá, não dá Ai meu Deus Vou jogar uma pedra para cima aqui só para provocar Igual no Splinter Cell Eita porra Ih, eu vou quebrar a luz lá, vão brigar comigo Driss, o gás Driss, a gente está cercado Driss Não, ele não avança mais que isso não É só depois que tocar o sinal dele vai fechar o meinho, meinho lá Vai ficar só o cozinho Tá, vamos por cima ou vamos por baixo A hora que a gente for Ih, será que esse gás já foi para fechar o cozinho? Ih, acho que esse aqui já foi de fechar o cozinho, mano Sobe aí, sobe aí, vem cá Ó, está avançando ainda Ó o cara aqui, o cara está de costas para a gente O cara está de costas para a gente, espera aí Eles não viram, eles não viram a gente ainda Pra você ver que tem trap aqui na frente, né? Não Ah, vem agora Ó, agora viu, agora viu, o cara está vindo Eu vou tomar o suco de laranja Acertei, acertei no cara Eu vou pular por cima, não vai dar pra pular por cima dessa merda? Acho que não A merda que você não der vai ficar sangrando Não, não vai não, não vai não, vamos dar a volta Ah, não tem como dar a volta, né? Dá sim, vamos dar a volta, mano Ó o cara aqui, ó, o cara aqui, ó Pegou a lança E o cara vai dar flechada Flechada, ai, corre, corre, corre Dá pra subir ali Pô, o tracker depois que desce não tem mais como subir, mano Essa que é a merda Se a gente for no gazinho a gente morre Pô, eu vou tomar pelo menos uns 30 de dano até subir Tá com 30 de dano é menos, é foda Ele está acabando o meu suco de laranja, mano Está sendo desperdiçado Vários man tracker no meio do mapa Eu vou desperdiçar o meu suco de laranja, não Vou subir lá Tá bom, também vou, foda-se Puta, eu errei Ah, perdi 5 de vida só Eu errei Ah, meu Deus do céu Ih, vai fechar mais Ó, dá pra pular por cima da trap sim, mano Tô aqui em cima O cara tá aí embaixo com você Você desceu? Puta, você tem como seguir lá? Não, mas eu tô com o suco de laranja, eu não tomo mais dano não Eu acho Cê tá morrendo Eu vou morrer, eu vou morrer Pati, vai ser contigo, Pati, faz bonito Se eu tomar um tapa eu morro Eles vão ter que descer, fica bem no meio Ah, eles vão descer Ah, ele desceu, ó Ai, ai Eu matei você Fui eu que matei você É, você precisa do meu claimer Que velho Seu traidor Ah, o paretone, eu buguei O patife de Troia, mano Não vale, velho Ah, mano Mas foi bom Foi bom A gente foi finalista no bagulho Se não tivesse o patife de Troia A gente ia ganhar, galera Com o indivíduo eu ia matar os dois Não, foi culpa minha Se você quer o The Culling Aproveita a promoção do Bundlestar O link tá no topo da descrição Tá com 10% de desconto Você ainda ganha um jogo muito foda E dá aquela força para o Patifilda Então clica o link tá aí no topo da descrição Obrigado, Driz É nóis, mano Valeu, queridos Deixa o like aí Compra lá o The Culling Que é muito louco É bom, é bom Nossa, tô tenso Eu fico nervoso, é um negócio horroroso Horroroso